Olha só, meus amigos, mais um vídeo aqui para o canal TV Cultural Chico Museu e quando se fala de culinária, aqui com a Tia Toinha. Como é que vai, Tia Toinha? Tudo bem? Tudo bem. Já é nove da manhã, já tem almoço aqui quase feito. Exatamente. E o almoço hoje é outro almoço especial, né? Que é mais especial do que o especial, acho que cada almoço, cada momento é especial. Agora tem aquele momento que é a razão que faz com que a gente esteja gravando esse vídeo aqui. Eu quero que você explique... Explique a razão, né? A razão. A razão é para nós comer um peixinho bom, que eu vou fazer já aqui com muito tempero, um leite e coco, babassu. E a outra razão é agradecer minha amiga Marineide, que ela é brasileira, mas mora na Áustria. Então ela que, como a Cida me incentiva nas orquídeas, ela me incentiva com panelas de barros. Na culinária, né? Isso. Aí essa, ultimamente ela me mandou essa aqui, ela é de Tia Toinha, que essa aqui foi comprada no comércio aqui mesmo da cidade. Local. É, essa aqui foi eu que ganhei da minha amiga neta, que é a esposa do Orlando, em Piracuruca, Piauí também. Aí ela me presenteou com essa aqui, ela tem até o tripézinho, depois ali eu pego. Com essa aqui, ela disse, essa aqui é exclusivamente para o peixe, ela disse até o nome dela, deixa eu reparar como é o nome. Nome de que, da panela? É. Não sei. Deixa a barba ainda ali que eu pergunto como é o nome. Porque tem o nome dela, que eu não sei, me lembro não. E aí ela disse, Tia, pois, eu disse, eu não vou agradecer no vídeo recebido. O Chico Reino vai fazer um pequeno vídeozinho, um pequeno vídeo, né? E esse almoço para ela, né? E esse almoço para ela, inclusive ela disse que sexta-feira não come carne, come peixe. Então, desde já eu vou convidar ela para almoçar aqui com a gente. É. O almoço virtual, né? É, o almoço virtual. Aí ela mandou essa aqui. Ah, é a muquequeira. Ah, a muquequeira. É, esse nome. Para fazer o peixe é a muqueca. É. Aí ela já tinha mandado essa aqui, já tinha mandado essa aqui, que essa aqui sempre eu cozinho nela, está aqui já com... Arroz torrado. Arroz torrado com abóbora. Nossa, olha o cheiro que subiu aí. É, está muito bom mesmo. E aqui mais arroz. Aqui tem arroz com feijão, porque quem não quiser arroz com abóbora, come arroz com feijão. E aí, hoje é dia de inaugurar essa belezura. E essa aqui ela mandou o dinheiro, eu comprei aqui no comércio, junto com aquela por lá. Essa aqui eu já lhe falei, que é daqui, minha amiga aqui próxima. E aí essa aqui ela mandou o... A Bárbara fez esse negócio aí de comprar na internet, que eu não sei não. Você, você, comprou pela internet, chegou no endereço, aqui está. Isso. E muito linda, viu, Chico? Uma muquequeira, que é especialmente para fazer mais as peixadas. Isso. E aí, para falar em peixe, tem aqui o surubim, que é aqui nativo, é... É, da cachoeira da Emens, sim. Do nosso querido rio Longar. E aí é isso, Chico. Vamos continuar aqui. Agora eu vou cozinhar o peixe, arrumar ali o leite de coco. Pois é, a gente quer mostrar a você o processo de cozinhar o peixe na panela aqui. Isso. Pois aguarde aí só um minutinho. Aguarde aí, que é já já. Como é muqueca de peixe, então tem que ir bastante verduras. E aqui o som do galo ali aos fundos. E o capote se calou, porque tem hora que canta que a gente... Pois vamos dar continuidade. Logo, logo já a gente mostra quando vai valer por fogo. Com certeza. Então, meus amigos, se você não é inscrito aqui, vamos se inscrevendo na TV Cultural Chico Museu e o canal rumo a dois milhões de amigos. E tenho certeza que você vai se inscrever para a gente o mais rápido possível chegar aos dois milhões, passar de dois milhões e assim é a TV Cultural Chico Museu. É o que a gente pede sempre, se inscreva. Quem gosta, né? Quem não gosta também... Respeitamos, né? É, mas a gente pede sempre que as pessoas se inscrevam, indiquem para o vizinho, para o amigo, porque quem vive aqui sabe o tanto que esse canal TV Cultural Chico Museu tem ajudado. É, a gente tem uma estimativa aí por alto que através só de doações aproxima, juntando tudo, né? Tudo, 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 cirurgia, casa, reforma, banheiro e compra de terreno, casa de farinhada, luz elétrica, aproxima aí os três milhões de reais. E oi, oi, se não der. Oi, se não passar. Pois é. Porque essa panela para vir para cá, ela custou o seu valor, né? Essa daqui também teve o seu valor. Então, tudo isso é resultado do canal, é resultado desse trabalho, né? Então... É, eu chego até a dizer também, Chico Museu, que o que vem lá para o canal do Chico Web também é resultado do Chico Museu. Com certeza, com certeza, que é uma ramificação, é uma corrente, né? É. Então, só lá já foram construídas quase 20 casas e... É um pé que nasce e as ramas vão se espalhando. Aí o pé, a gente sabe mais ou menos quem é. Pronto, no entanto, é resultado, sim, com certeza. E essa contagem de quase 3 milhões é só da TV Cultural Chico Museu. Assim que veio um real para cá, dez reais para ali, veio cem reais para ali, veio para a casa, veio para fazer uma casa, veio para reformar a casa, veio para amobiliar, veio para fazer o poço, veio para fazer a horta, então, não é? Exatamente. Que nem agora também, eu agradeço que agora, no final de maio, eu ganhei um lindo presente do Dia das Mães, que é um espelho lindo que está ali no meu banheiro, que foi o amigo Anderson e a esposa Bia, que eles são de Timão Maranhão, que me mandaram assim, não foi em dinheiro, foi em espécie, está aqui, o arranjo bonito e tudo, recebi aqui. Como a nossa amiga Maria Moreira, que além de mandar aquelas caixas cheias de bolsa linda aqui para o nosso povo, ainda bota lá cem reais, tinha aí um presentinho, um dinheiro para você comprar um presentinho, uma lembrança para você, isso tudo é agradecimento meu em nome do canal. Nossa, nosso agradecimento. Porque se não fosse o canal, eu acho que muita gente, nem esperantinho, não sabia quem ia, quem ia. Ah, com certeza. Com certeza. Pois é, aí tudo isso é agradecimento, agradeço você, o Anderson, que é uma pessoa muito especial como todas, e a Maria Moreira, que é lá das artes, como é isso? Seu escapote. Que é lá da Arte e Luz, não é isso? Isso, Arte e Luz. Pois é, uma amiga também como tantas outras, uma amiga muito maravilhosa. A Copa Mente Dedique Chalmoço para todos os inscritos, todos os inscritos. É, os que gostam de peixe, os que não gostam de comer arroz com abóbora. Ah, certo, tá vendo? Você que não gosta de peixe vai ter que almoçar, tá ali, ó. Arroz com abóbora, que é arroz torrado. Com abóbora. Que é a Maria Isabel que naquele tempo nós fazíamos. Não era porque acha bonito que ia apresentar aqui. Naquele tempo era obrigação, porque não tinha outra coisa, você tirava abóbora verde. Exatamente, com aquela intenção de aumentar a comida. Ou até de ter a comida, não era nem de aumentar, porque às vezes só era ele mesmo, não tinha outra coisa. Exatamente. E hoje termina sendo um prato chique, né? Isso. É que nem a origem da feijoada, né? Que até então todo mundo sabe a história como é que se originou a feijoada, que hoje é um prato chique. Exatamente, muito bom. Então daqui também saem essas histórias parecidas de pratos chiques. É, que a gente comia porque a fome obrigava, era bom, mas não tinha outra coisa, tinha que ser aquilo ali mesmo. Exatamente. E hoje, graças a Deus, graças muito, a gente não cansa de agradecer, da gente não ter riqueza de bens materiais. Mas pelo menos comer, a gente tem. Comer bem, né? Isso. E ainda meio que natural ainda. É, que eu considero que a gente come muito natural aqui na minha casa. Porque como a gente cultiva o quintal, o arroz, a gente come muita coisa de lá. Com certeza. Principalmente que é a base, que é o arroz e o feijão, né? É. Raramente se compra. E é um peixe desse aqui que foi pegado no rio, natural. Uhum. A abóbora que veio lá da roça, olha ali. Lá do quintal, sem nem uma química. Pois é, Chico. A gente agradece muito a todos esses amigos da gente que a gente tem encontrado tanta gente maravilhosa no mundo. Porque mesmo que encontram uns que não são, mas os que são... Supera, né? Isso. Dez milhões de vezes. Exatamente. Mas entender também que na vida sempre tem os dois lados, né? Pois é. Tem gente que não gosta de mousse e de limão. Tem gente que adora, né? Então, é mais ou menos assim. É. Pois é isso. Então, daqui a pouco a gente mostra já que é o almoço já feito. E com certeza vai ficar uma delícia. Eu espero. E agradecer a todos por estar aqui com a gente. E continue assistindo o vídeo, meus amigos. Pronto. O peixe já está quase no ponto. E aí fazer o pirão que não pode faltar. O famoso pirão. Não. Se fizer o surubim ou que seja qualquer um peixe. Se for no caldo, tem que ter o pirão. E a pimenta malagueta que eu dar no rio aqui. Surubim no leite de coco, babassu. É. Chega a estar grosso o caldo. E aqui? Arroz com feijão. E está bom. Garanto. Ah, com certeza. Farinha especial para fazer pirão. Porque às vezes a pessoa vai fazer pirão e não sabe que a farinha tem que ser a farinha de qualidade. Uma farinha bem branca, bem... É. A farinha que nós fazemos aqui, que a gente costuma deixar do pirão. Farinha tocaia que chama, né? É. A gente não tira a goma não. Deixa com goma e tudo. Que é para dar esse liga. Porque se ficar só aquela farinha, só o bagaço, sem a goma, aí o pirão fica... Aí fica a farol. Não liga. Porque não tem goma. Exatamente. A Bárbara está se servindo ali. Já, já, Bárbara, tudo bem? É que a mãe disse que quando a gente vem, além de comer, ainda leva um pouquinho para casa. Ah, sim. Sim, porque ele gosta mais daquela parte de cima, né, Bárbara? Exatamente. Menina, a gente leva, bota tudo e derra para casa. Mas depois todo mundo... Mas e se não sobrar? Ai, de Maria, meu Deus. Vejo que já tem gente garantindo. Eu garantia o fogo da Bárbara. Vamos, moço. Com direito a todos os sabores. Bora lá, bora lá. Eita, fogo quente. Olha aí. Aqui ele vai ferver, Márcia, por algum tempo. Ou seja, ela mantém uma temperatura muito grande. Márcia, bora. A famosa panela de barro. Mãe, esse aqui vai deixar aqui. Inclusive, é muito indicado a gente cozinhar na panela de barro. É, né, Chico? Olha, Chico. Ferro ou barro? Eu acho que está derretendo o plástico embaixo, porque está tão quente a panela. Meu Deus, Chico, está mesmo. Ô, papai. Não, pois vamos ter que deixar aqui, né? É, tem que deixar aí. Ô, meu Deus do céu. Ô, tia Elza, olha aqui. Eita, tia Elza. E eu achando que aquele fumar que estava saindo era do peixe. Quase me intoxiquei aqui. É, panela que está quente. E está fervendo direto. É. Mãe, não quer trocar a colher? Gente. É por digníssimo, Chico. Eu já estou entregando mais duas colheres por aqui. Só o Mano está dando tempo de tirar tudo, né, Bárbara? É bom pegar uma colher de funda. Colher de funda? Olha aí, gente. Continua fervendo sem estar lá no fogo. Se cozinhar arroz, tem que tirar... Quinze minutos antes. Isso. Por isso que nem me riba da mesa, não pode... É a dieta do de esposa, né? É. É. Vamos embora, gente. Eu vou fazer aqui um prato. Você vai fazer prato? É arroz? É arroz com abóbora, é arroz com abóbora. É arroz com abóbora e é arroz com feijão. E a Márcia também que veio aqui para almoçar com a gente. Sim, com certeza. Um dia de almoço nas panelas bem diferente. Pois é. Me forra. E a moça falou que era para me convidar mais gente. Só que uma das convidadas era a Lina, estava viajando, né? Sim, sim. A outra era a mãe. A mãe não come surubim. Mas aqui nós estamos e vamos comer por ela. Inclusive, eu estou fazendo esse prato aqui para você. Rio Marinês. Pode começar a sentir aí o gosto. Ela sabe o que é arroz estorrado, né? Eu acho que sabe. Deve estar sentindo o cheiro. E a panela continua fervendo. Aqui é minha dieta. Você está na dieta? Na dieta do... Olha, parece pregado. Pregadinho. Bom dia. Está aqui, não é muito não. É, então eu come pouco. Aqui eu ofereço para você, Marinês. Esse pratinho pequenininho. Aqui para mim, eu ainda vou botar aqui umas duas vezes a mais. E está aqui. Vamos almoçar aqui juntamente com todos que estão aqui. É, subindo leite de coco, arroz torrado com abóbora. E arroz com feijão. Arroz com feijão. Arroz mesmo sem ser torrado. Tudo aqui da... É só no leite de coco, só no leite de coco. Tudo aqui da larva, né? É. Obrigada a todos que estão assistindo nós neste momento. Você mandou convidar o Chaguinha pescador? Será que você já chegou? Chegou nada. Quem aqui... Está escondido. Ela para aí. Chegou não. Chaguinha pescador que ainda é meio dodói aí de um... De um pequeno mal estar, mas está se recuperando. E Chaguinha? Estamos aqui, estamos se recuperando. E tem que ser assim o mais rápido possível, porque a alegria tem que voltar. Reginaldo, tudo bem? Tudo maravilha. Depois vamos todos nos servir, gente. Vamos lá, vamos lá. Muito bom, Chiquinha. Ah, com certeza. Muito bom. Sabor natural, sabor da terra. Muito bom. É, porque a panela de barro vai ter um sabor aí bem barro mesmo, né? É. Faz medo de ser de barro, assim, que a gente não sabe de onde foi que é o barro. Azularia... Não, mas isso aqui é... Como é que chama? É assado, como é que chama? É queimado. É. É queimado lá, quando a gente chega aqui, todo mundo sabe o ritual dela, nós temos que queimar com óleo. Exatamente. Vene o povo. E aí... O povo não está ferendo. Enquanto eles não vêm, eu vou comendo. Ai, tá vindo. Chico, e eu lembrando ali, né, que já está com umas horinhas, com o tirado do fogo. Continua fervendo, gente. Olha só. Incrível. Vamos trocar nossas panelas de alumínio. Mas é panela de barro. É porque troca de barro, eu acho. Eu pensei que aquela ali é porque tinha cozinhado demais. Se sirva, você vai se melhorar muito. Não se preocupe com a panela, não. E agora vou eu me servir. Tem que ficar ligado no que está vendo a panela. Gente, acabamos de almoçar e aqui sobremesa com suco, quer dizer, que é com cajuína. Tá uma delícia, cajuína. Cajuína aqui da região. Lagoa Seca. Lagoa Seca, aqui do povoado Lagoa Seca, a Bárbara... Lembrando que a Bárbara está almoçando, já jantando, está levando o almoço do esposo. E jantando também. E jantando também. Desse jeito, meu amigo. Só sei que estava bom demais. Uma delícia. Muito bom mesmo. Aconselho a gente, se você não puder comprar a panela de ferro, compre de barro. Porque aquela questão médica, olha, panela de alumínio é bom cozinhar, etc. Ou de inox, né? Porque o sabor é outro e a gente sabe que o sabor do barro termina sendo saúde, né? Como também do ferro. Pois está certo, até. Pois valeu, que foi mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. A gente ficou dentro de gravar esse vídeo, mas você falou lá para a nossa amiga Barineide que esse vídeo era melhor ter sido gravado como foi, né? Já mostrando as panelas e fazendo comida nelas. Pois é, e eu me surpreendi, até com o gosto da comida. Eu achei que era bom, mas eu ainda achei melhor ainda. Falei aqui por menino. Eu mesmo fiz minha própria propaganda, né? E a calinha caipira, feito ali dentro também. Próximos vídeos. Obrigado. Se preparem. Assim, o sabor, assim, aquele sabor que faz tempo que eu não sentia, que eu chamo o sabor da farinhada, que é a comida da farinhada, eu não sei porquê, ela tem um outro sabor. Acho que ela junta o cheiro da farinha, a fumaça lá, aí junta tudo, fica bom. Pois é, e a comida hoje eu achei, assim, aquele gosto que não era de verdura, assim, um gosto bem natural, eu simplesmente amei o peixe, amei o presente, marinheide, não tá todas as pessoas que eu sei de estar convidadas, não, mas tá uma parte aqui. Tem outros momentos também, outros momentos. Isso. E às vezes algumas pessoas questionam assim, ah, por que Florinthal não passa todo esse vídeo, gente, é tipo assim, às vezes pra gente se reunir aqui, né, o Chaguinha não era pra estar aqui, porque ele ia com o pessoal lá pra casa do Patônio, como atrasou o Chaguinha entrar aqui, né? Então a Bárbara, não era pra estar aqui, né Bárbara? Mandou dizer muito cedo o recado. Só que era uma dozeira, não sei o que tava aqui, né? Então a vó de lousa, enfim. Ela não come surubim, eu já expliquei. Pronto, pode ela levar, e aí a mãe tá viajando, enfim. A vó de lousa pro dia da galinha. É, a vó de lousa pro dia da galinha, é. A galinha... Será que quem comeu surubim pode vir no dia da galinha? Ah, sim, boa pergunta. Pode, Antônia. Tudo bem. É, dá no resto eu dei o direito, mas tudo bem. Ela ainda não vai responder, né? Pode sim, pode sim. E por falar... Obrigada. Pronto, por falar em culinária, lembrei, nosso amigo lá do Ceará, você sabe muito bem, que recentemente... Eita, felicidade, era Ivandro Marques, quando eu vi no Instagram, que eu não tava acompanhando, que eu não vou mentir aqui. Tá certo. Eu não acompanho todos os vídeos, porque minha luta aqui é escrupelando, pra dar conta de tudo. Quando eu vi no Instagram, era Ivandro Marques, com 100 mil inscritos, eu disse, foi pra ele. Eu achei que era no Instagram, mas foi no canal do YouTube, gente. Foi no canal do YouTube. Era Ivandro Marques, vida na roça. Exatamente. Bateu 100 mil seguidores, onde a sua avó mostra os costumes, as receitas antiguíssimas. E, nossa, ele tava muito feliz. Eu tive um prazer de conhecê-la. Olha aí, quem foi na casa do Brasil. Um abraço, viu? Eu conheci ela. Pessoa maravilhosa. Não derrubou o celular, não. Eu tô com inveja com a Márcia, que eles já vieram aqui, mas eu ainda não fui lá. Pois é. Não entanto que eles já... Conhecer a avó d'Alva. Gente fina que nem... Gente fina, né? Eu já tô falando, achando que ele tava tão longe aqui. Não é. Não pense. Enquanto isso, a barra também... É, eles tão falando de saudade do meu burginho. Deixa eu mostrar aqui a performance. Pois é, Chico. Ele agradece muito a gente, viu? Não se cansa de agradecer a gente, por a força que a gente deu, o apoio. Que eles passaram, foi, acho que três, quatro dias aqui, mas nós. Gente boa. Gravaram muitos vídeos e os vídeos subiram. E aí, no entanto, que tem uma surpresa, que ele vai vir fazer um passeio. Que vai trazer a placa pra cá. Ele disse que vai... Pra gravar um vídeo com você. E com a gente, né? Agradecer. Ele tá esperando essa placa. É. E assim são... Quem sabe eu não posso trazer a avó d'Alva. É. Essa era a ideia, né? Essa era a ideia. Né, não, vó? Você vai, vó? Pra casa de tietoinha. Né, vó? Né, não, vó? Saiu um pouco do nosso cenário? A senhora deve voltar. Volte. Já tava comendo aqui uma banana mesmo. Eita, gente. Pois tá certo, meus amigos. Se inscreva na TV Cultural Chico Museu. Se inscreva aqui no canal do Chaguinha Pescador. Se inscreva aí, se você não conhece o canal do nosso amigo Eriswando Marques. Vou deixar aqui o link aqui. Você vai lá. Recentemente bateu os 100 mil. E ele tá muito surpreso. Porque aquela luta de gravar vídeo e o canal entrando poucas pessoas. De repente os amigos entenderam. Olha, vamos pra cá. E aí, 100 mil amigos. Nós almoçamos lá na casa dos pais. Foi muito bom. De novo. De novo. E só me humilhando. Não, mas você vai também. Eu tenho um convite. O problema é que é muito... Na verdade, a Chaguinha tem vários convites aí. Pra Rio de Janeiro, São Paulo. Exatamente. Carol Ball, ela foi ontem, né? Carol Ball, já vai do São Miguel. Eu pratico, eu vou todo dia. E a Bárbara, lá pro Jacaré, todo dia. Fala alguma coisa, Bárbara. Não. Só parabenizar o Eriswando. É uma felicidade enorme pra gente ver que as pessoas que sonham com isso conseguem alcançar, né? Conseguem. É muito bom. Que nem todo mundo tem essa oportunidade, né? E às vezes, conteúdos maravilhosos, às vezes não conseguem subir o canal. Já tem gente que... Acho que a questão de simpatia... Não sei, é um... Simpatia, eu não sei. É um negócio bem interessante. Simpatia também. É, às vezes a gente não simpatiza... Milhares de pessoas não simpatizam com o YouTube, aí fica... Outro já simpatiza por um simples vídeo que a gente... Às vezes nem tá com vontade de gravar. E grava e sobe lá em cima. É a simpatia mesmo. Tudo no mundo é simpatia. No entanto, se falar de simpatia, todas as pessoas que nós apresentamos são simpáticos. Graças a Deus. Muitos canais aí com 100 mil seguidores e... Nossa, é isso aí. E somos a ponte, somos a fonte de inspiração com muita responsabilidade e amor no coração. Com certeza. Rimou. Mandar aqui um abraço para nosso amigo Silva Ney, composta toda a música Amor de Verdade por Francis Lopes. E a gente também tá em pauta uma música entre eu e ele. Você até já ouviu, né? Uma música que fala do... Você tá treinando cantar? Já? Meu Piauí. É uma música que fala do Piauí. Você é a bailarina. Não, é a chamar a Bárbara, né? Não, a Bárbara não é difícil, porque andando na rua ela tropeça e cai. E essa música... É questão de treino. Essa música é uma homenagem ao estado do Piauí e depois a gente vai publicar, enfim. Inclusive fala da nossa cajuína, né? Fala da cajuína, fala certa... Gente, é impressionante a letra. Parabéns, Silvanês. É isso mesmo, lá de Jaicóz, Piauí. Qualquer dia pareça por aí. Valeu, Chaguinha, fala alguma coisa? Agradecer. Chaguinha tá com cara de sono, porque gente, Chaguinha... Teve um mal-estar intestinal nos últimos três dias. Eu quero agradecer, meu Chico. Eu quero agradecer. Vou participar mais uma vez do Vitor. Eu quero agradecer a Tietchan aí pelo almoço. O almoço tava uma delícia, não comi muito, porque ainda tô me recuperando aqui, viu? Mas... Quero parabenizar. Não só por esse almoço aqui. É todas as refeições que ela faz aqui, viu? É uma delícia. Eu que moro ali vizinho, a gente vai ser nem aquele convite do WhatsApp. Até eu vim bater na panela, eu digo, você vai passear por ali. E o cheiro? E o cheiro. E aí é sempre bom, gente. Tá todo mundo... É desse jeito. Muito obrigado. Um abraço a todos os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Eu sinto todos abraçados. Eu acho bom de gravar vídeo de culinária, porque quando vem o efeito da comida, que é forte, a gente cai em delícias, que as pessoas nem imaginam o que que seria. Não é uma comida forte. Então vai entrar todo mundo no Cris de riso em palco. O filho reachando, não sabe o que ele tá morrendo. De que? Olha... Cris de riso lá do... Nós estamos falando da comida saudável, que gera muita energia. É. Muito sorriso, né? A Bárbara homem, meu Deus do céu. A Bárbara... A Bárbara só sacude no braço. Até... Até a sorrida também. É a relação da comida. É a relação do surubim. É. Qualquer hora o surubim sai por aí. Eita. Ai, meu Deus. O Ardice que sorriu é o melhor remédio. Melhor do que a comida. É melhor, Chico. Sempre eu digo assim... É uma frase que sempre eu vejo que é certo. Não importa... É o que a gente terminou de almoçar. Não importa o que nós almoçamos. Não importa quem almoçou com a gente, né? Com certeza. É verdade. O Reginaldo apareceu aqui no vídeo. Ele tá ali... Tava ocupado. Né, Reginaldo? O Reginaldo também tem seu momento. É. Ele também tem que falar alguma coisa. Fale aí. Fale, Reginaldo. Você não tem que falar alguma coisa? Você não disse? Não, a comida dava boa. Fale. É. Ficou. Ele fica... É, sem jeito, né? Pois tá certo, meus amigão. O Reginaldo que é tímido. E muito tímido. E aquele abraço a todos. Tchau. Tchau.